E aí pessoal do canal KitDark, eu só estou aqui avisando que essa semana eu estarei de folga de fazer lives. Por que que eu estou de folga de fazer lives? Eu fiz lives todos os dias. Não se preocupem, sábado eu vou tentar fazer uma live. Mas até lá eu estarei de férias, porque realmente, vamos ter que concordar. Fazer lives atrás de lives todos os dias é irritantemente cansativo. Então sim, eu vou ficar fora de lives durante mais ou menos alguns dias. Mas eu vou postar vídeos frequentemente mostrando que eu estou aqui jogando CDZ. E se eu conseguir posso fazer lives de CDZ. Aliás, vocês viram que ontem eu estava com uma armadura, hoje estou com outra. Talvez amanhã eu esteja com uma de prata. E talvez em outra live uma de ouro. Que armadura vocês acham que eu vou pegar? Obviamente vocês já sabem meus signos zodiacal, então já sabem qual que eu vou pegar. E aquele que acertar meus signos zodiacal, ganha um comentário engraçado. Até o próximo vídeo, galera. E não se esqueçam de rever as lives antigas, caso quiserem ver o AQ3D de novo. Rever as coisas. Sim, ainda teremos lives de AQ3D. Mas é que eu estou dando um tempo, porque ficar jogando o mesmo jogo durante mais ou menos dois meses... Não é uma coisa muito bonitinha para você aguentar, não é? Então é isso. Até a próxima live. Até o próximo vídeo, galera. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.